Julião Cardoso na área! Vou dar um recadinho rápido antes de começar essa reação, que muita gente tá me perguntando, Julião, cadê as reações do canal Fute Paródias e de outros canais que a gente sempre fazia aqui e batia um papo sobre futebol? Então, as reações do canal Fute Paródias e outros temas sobre futebol eu estou postando no meu outro canal, que lá a gente só fala sobre futebol. E o nome do canal é De Olho no Placar, beleza? O link vai estar aqui na descrição. E eu estou aqui no canal da GR6 Explode e o som é do MC Bola e do MC Kelvinho. Me tira dessa, mano. O clipe foi produzido pela GR6 Filmes e a produção musical é dele, mano. Velha guarda, monstrão na cena do funk, DJ Ruivo. Vamos ver como ficou esse som e final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de desconto já tá no ouvido, play. Este filme é uma obra de ficção, baseada em fatos reais. Vamos lá. Mais um esporte já no começo, né? Descerroba e tá aí, ó. Deus me tira dessa, eu quero viver. Sou muito novo, não posso morrer. Se eu sair daqui, eu juro vou parar. Procurar uma melhor e me regenerar. Olhei pro céu e fiz minha oração. Pedi a Deus pra que me dê proteção. Eu vou numa missão e não posso falhar. Falei pra minha coroa que eu já vou voltar. Chegamos cedo no local marcado. Eu e mais três manos no golfe filmado. Estilão, fonte das antigas, né, mano? Esperando a hora Pra pegar o malote e sair fora Do nada o nosso carro já tava cercado Cheio de polícia em todos os lados Deram voz de prisão E eu não respeitei Dei tiro adoidado, mas também tomei Sinto na boca seca e meu corpo ardendo Pelo amor de Deus, não posso tá morrendo Eu não quero fazer a minha mãe chorar Socorro, eu não tô conseguindo respirar Deus, me tira dessa, eu quero viver Que modo, né, mano? Nostalgia da porra pra ter aqui, mano Sou muito novo, eu não posso morrer Se eu sair daqui, eu juro vou parar Procurar uma melhor e me regenerar Dois moços, né, mano? Deus, me tira dessa, eu quero viver Sou muito novo, não posso morrer Se eu sair daqui, eu juro vou parar Procurar uma melhor e me regenerar Forte as imagens, né Minha mãe desesperada Chegamos cedo no local marcado Eu e mais três mano num golfe filmado Fortemente armado Esperando a hora Pra pegar os malotes e sair fora Do nada o nosso carro já tava secado Cheio de polícia em todos os lados Deram voz de prisão Eu não respeitei Mas de forte Tiro pra caralho, mas também tomei Sinto minha boca seca e meu corpo ardendo Pelo amor de Deus, não posso tá morrendo Eu não posso fazer a minha mãe chorar Que porra, não tô conseguindo respirar Deus, me tira dessa, eu quero viver Sou muito novo, não posso morrer Se eu sair daqui, eu juro vou parar Procurar uma melhor e me regenerar Deus, me tira dessa, eu quero viver Roda demais o som, né? Eu não posso morrer Se eu sair daqui, eu juro vou parar Procurar uma melhor e me regenerar Foda, né, mano? Já vi cenas dessa na realidade, mano A realidade assistida são duas mães que choram pelo trabalho que seus filhos dão E outras que choram sem saber Não consegui ler o restante Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra mim ver a mensagem do final Que eu não consegui ler Aí A realidade assistida são das mães que choram pelo trabalho que os filhos dão E outras que choram sem saber pelo trabalho que elas não quiseram ter com seus filhos Pô, mano, verdade, papo reto, hein? Tá aí, mano! MC Bola e MC que é o vinho, me tira dessa, né? Produção do clipe, pô, muito foda essa produção do clipe aí da GR6 Filmes aí Parabéns a todos envolvidos E a produção musical do monstrão aí, DJ Ruivo, né, mano? Eu falei no início Pô, que nostalgia, estilo funk das antigas Estilo funk das antigas, não É um funk das antigas, né, mano? Eu conheço essa música, né? Essa música é do MC Bola Eu acho que eu tenho ela na minha playlist ainda, né? Eu ouvi essa música pela primeira vez há uns sete anos atrás Há dez anos atrás, por aí Das antigas, mano Que ela tinha sido gravada só pelo Bola, né, mano? Música dele, como eu disse, né? E agora ele fez aqui, né? Regravou junto com o Kelvinho, né, mano? Que ficou foda pra caramba, mano A voz do Kelvinho ficou muito foda nesse som Gosto muito da voz do Bola também E a voz dos dois casaram legal ali O som ficou muito foda, né? Então, como eu disse, né? Bateu aquela nostalgia, né, mano? De funkzão das antigas O funk que eu gosto é esse estilo, mano Esse estilo de base, entendeu? Esse estilo de cantar, né? Que eles vêm contando uma história ali na música Pai e tal Pô, eu acho isso muito foda mesmo, né? Falando da letra, né, mano? O que me chama a atenção aqui É quando eles falam, né? Cheio de polícia em todos os lados Deram voz de prisão Eu não respeitei Dei tiro pra caralho Mas também tomei É, mano A polícia deu voz de prisão Mão na cabeça Deita Não respeitou Deu tiro pra caralho Mas também tomei É, mano Quem dá tiro Leva tiro, mano E a chance de dar merda É muito grande Outra parte também Que chama a minha atenção na letra É quando eles falaram, né? Pelo amor de Deus Eu não posso estar morrendo Eu não quero fazer A minha mãe chorar Pô, mano Tá vendo? O cara tá morrendo Aí ele lembra Que não quer fazer a mãe chorar Mano, se você não quer fazer Sua mãe chorar Sua família Aqueles que gostam de você É só não entrar no crime Não entrar na parada errada, mano Lembra da sua mãe Antes de fazer merda na sua vida, né? Porque depois pode ser tarde demais E logo depois vem o refrão Deus, me tira dessa Eu quero viver Sou muito novo Não posso morrer Ah, agora ficou com medo de morrer, né, mano? Antes de planejar a parada E ir pro crime Não lembrava que podia morrer, não, né? Depois ele diz Se eu sair daqui Eu juro eu vou parar Procurar uma melhora E me regenerar Se eu sair daqui, né? Muitos não tem oportunidade Nem de sair, né, mano? Muitos não tem nem Uma segunda chance Então, mano O melhor É não se envolver Com parada errada Repito A chance de dar merda, mano É muito grande, né? Esse som do bola É muito foda, né, mano? A mensagem tá aí Alta e clara, né, mano? Se meteu com parada errada Já sabe, né, mano? Pode dar merda Então tá aí, né, mano? Parabéns MC Kelvinho Parabéns MC Bola Dois monstros na cena do funk Dois moleques das antigas Na cena do funk Grande DJ Ruivo também Beatzão foda Estilão de funk pesado Funk das antigas Funk consciente E eu já falei demais Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Me segue nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis É nóis É nóis